E aí Oi meus amigos, minhas amigas aqui do canal, tudo bem com vocês? De volta hoje aqui no meu canal, eu quero ensinar para vocês hoje um cardigan, muito fácil de fazer, tá? E para fazer esse cardigan, eu comprei oito novelos do fio Azucena, tá? Aqui, ó, já foram usados quatro, tá? Tem esse que eu estou fazendo, esse, esse e esse. Então, são quatro. A cor desse fio, ela é a 9194, a sugestão de agulha de crochê aqui, ó, é de 3,5 a 4. Eu vou usar a minha de 6 milímetros, tá? Nós vamos precisar também da tesourinha, da agulhinha de tapeceiro, e nós vamos precisar também de alguns marcadores, tá bom? Eu vou começar a videoaula de hoje, primeiramente agradecendo a Deus, né? E pedindo a Ele que faça com que tudo dê certo nessa videoaula. Bom, vamos lá começar com a nossa aulinha? Bom, gente, para começar esse cardigan, eu comecei fazendo essa barra aqui no ponto barra, tá? Ela é muito simples, mas eu vou fazer com vocês. E o que que a gente precisa pra começar? Eu preciso da medida da circunferência do seu quadril ou do seu busto, aquele que for maior, tá? O que que a gente vai fazer? Nós vamos tirar a medida da circunferência. Vamos supor, a circunferência do seu quadril, vamos supor que tenha dado 74. 74. O que que a gente vai fazer? Nós vamos deixar uns 4 a 5 centímetros, um, dois, três, quatro. Nós vamos deixar uns 4 a 5 centímetros aqui, ó, no meio de vão. Então, se, vamos supor, se deu 74, você pode fazer a medida com 60 ou até com 60, com 70 ou até com 69 centímetros. Porque, gente, pra ficar esse vão aqui na frente, ó, mais ou menos, aproximadamente, ó, uns dois dedos, deixa eu pôr mais pra cima aqui. Uns dois dedinhos de cada lado, ó, tá? Esse é o lado de cá, esse é o lado de cá. Eu deixei aproximadamente dois dedinhos de distância aqui, porque aqui nós vamos trabalhar uma barra também em volta dele, tá bom? Será aproximadamente de uns dois centímetros, por isso eu peço pra vocês deixarem um vão aqui no meio, tá bom? Então, nós vamos começar a trabalhar o ponto barra. Eu só não sei, pessoal, se eu faço o ponto barra nessa linha mesmo, que ela é meio difícil de visualizar, ou se eu faço na outra. Eu vou começar a fazer nessa daqui, só pra explicar, e depois eu faço um pouquinho com uma outra linha lisa, tá bom? Só pra vocês terem uma noção. Então, pra começar aqui, gente, eu começo com a barra, eu faço a laçadinha inicial, puxo aqui bem puxadinho, tá? E aqui eu vou colocar dez correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, na nona, eu seguro aqui e faço a décima. Vem aqui aonde eu segurei, vou introduzir minha agulha, vou puxar e vou fazer um pontinho baixo. E essa carreirinha toda eu vou fazer assim. Eu falo pra vocês que é difícil de ver, porque pra gente que já tá acostumada, a gente já sabe. Olha, aqui é uma correntinha, aqui é outra, aqui é outra, aqui é outra, tá vendo? Então, pra quem tem um pouquinho de dificuldade, eu vou fazer também, apesar que eu tenho uma videoaula aí, que eu ensino a fazer o ponto barra, mas eu vou ensinar aqui também com uma linha mais clara pra vocês poderem ver direitinho. Então, aqui, ó, vou fazendo um pontinho baixo pra cada correntinha que eu fiz aqui. Um pontinho baixo pra cada correntinha que eu fiz aqui pra começar o meu trabalhinho. E aqui, ó, aqui é o nozinho. Então, aqui, gente, eu comecei a fazer a primeira carreirinha de ponto baixo. Subo uma correntinha, viro meu trabalhinho. Eu pulo essa correntinha que eu fiz e a primeira aqui, ó. Eu vou aqui, seria na terceira, né? Eu vou pegar aqui por trás, ó, do pontinho. Aqui, ó, seria o pontinho inteiro que a gente costuma pegar. Só que eu vou pegar na laçadinha aqui de trás. Eu vou ensinar vocês a fazer com esse fio e vou ensinar a fazer com o outro, tá? Porque daí vocês quiserem usar um outro fio, pode usar também, qualquer fio, viu, gente? Pode usar a lã molê que fica bonita, qualquer um. Então, aqui, ó, eu vou fazer um pontinho baixo. Pego na laçadinha aqui de trás, ó, pra formar o ponto barra. E nunca esquecendo de pegar o último aqui atrás, ó. Senão, o seu trabalhinho vai ficar torto, tá? Subo uma correntinha, conto aqui uma, duas. Na terceira correntinha, eu começo de novo, ó. Pego lá atrás e faço um pontinho baixo. Pego lá atrás e faço um pontinho baixo. Pego lá atrás da argolinha e faço um pontinho baixo. Pego lá atrás, faço um pontinho baixo. E o punho aqui, gente, vocês façam a largura que vocês quiserem, tá? Se vocês não gostarem dele muito grosso, assim, que nem o meu, pode fazer pela metade. Diminuir um pouco, ó. Faz uns seis pontinhos, umas seis correntinhas pra começar. Se vocês quiserem mais largão também, pode fazer com doze, treze correntinhas, tá bom? Eu vou fazer agora numa lã mais clara e lisa pra vocês verem. Bom, gente, com a lã um pouco mais fina, vocês vão ver que vai dar uma boa diferença também no tamanho, tá? Então, vamos lá. Começo, faço minha laçadinha inicial, vou colocar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove, tá? Seguro aqui, faço o décimo, venho aqui nas correntinhas, ó. E aqui eu vou fazer um pontinho baixo pra cada correntinha que eu fiz aqui, ó. Esse é o ponto barra que a gente vai fazer a largura que vocês mediram da circunferência, ou do quadril, ou do busto, aquela que for a maior. E aqui, ó, fiz na última, tá? Fiz a primeira carreirinha de pontos baixos. Levanto uma correntinha, viro meu trabalhinho. Eu tenho essa correntinha que eu fiz e eu tenho aqui do último ponto. Eu venho nesse daqui, ó, eu pulei a que eu fiz, o primeiro ponto e venho aqui, ó. Faço um pontinho baixo, pegando, ah, esqueci, gente, pegando aqui, ó, tá? A correntinha tá aqui, aqui tá a argolinha da frente, vocês veem aqui na argolinha de trás, ó. Faz um pontinho baixo. Tá vendo? Vocês podem fazer com qualquer lã que vocês tiverem aí, tá? Esse pacote da Sucena, ela vem com cem gramas e cem metros. Eu comprei oito, ainda não sei se vai dar. Tá? Ó, faço a última aqui. A linha tá aqui no chão, tá ruim, deixa eu puxar. E aqui, gente, ó, tem o último pontinho, tá? Ó, não vai esquecer. Aí eu faço uma correntinha, viro meu trabalhinho, pulo essa que eu fiz, pulo o primeiro pontinho, venho no segundo. E, ó, assim eu vou fazendo. Ó. Sempre vou pegar na laçadinha de trás, ó. Ó. Aqui eu tenho o último pontinho, tá? E a minha correntinha aqui atrás, ó. Ela fica bem escondidinha. Por isso que às vezes vocês se perdem, ó. Subo uma correntinha, pulo a primeira, a segunda, venho aqui na terceira correntinha e faço começo tudo de novo. Então, eu tô mostrando as duas opções de fios pra vocês trabalharem, gente. Pode ser a lã comum, qualquer lã que vocês tiverem aí. E aqui, ó, tá aqui, ó, tá vendo? Pega aqui, não vão esquecer desse finalzinho aqui, porque senão vai crescendo, vai ficando torto, tá? Subo uma correntinha. Pulo essa que eu fiz, o primeiro ponto, venho aqui e faço. Tá bom? Então, isso aqui foi só uma demonstração aqui. Pra que vocês visualizem, né, melhor o ponto barra. E aqui, ó, tá vendo, gente, ó? Tem uma correntinha aqui no finalzinho. Coloco minha agulha ali e faço, ó. Ele vai ficando retinho, tá vendo? Então, vamos continuar aqui com essa daqui. Vamos ver onde eu parei aqui. Gente, essa linha é muito bonita, não é difícil de trabalhar. Quem não tem muita experiência, é complicado. Mas, depois que você pega o jeitinho de achar os buraquinhos dela aqui, é facinho de ir, tá? Ó, então aqui eu vou fazer... E como eu falei, gente, esse ponto barra aqui, que nós vamos fazer começar, que a gente vai fazer pra começar o cardigan, vocês façam o tamanho que vocês gostarem, tá? Tem gente que não gosta dele muito grosso, faz mais fininho. E aqui, ó, eu tenho também uma correntinha escondidinha, tem que procurar ela aqui, ó, achei. Ó. Tá? Aí ele vai ficando retinho. E a gente vai fazer, pessoal, o meu aqui, ó, vamos medir juntos, pra ver quanto que eu fiz de ponto barra, ó. Ó, vamos medir aqui, vou puxando. Aqui a minha... Meu celular não... Olha, o meu deu 113 centímetros, tá? Já descontado os dois dedinhos de cada lado, que eu deixei pra fazer depois o acabamento dele aqui, tá? Gente, eu vou fazer um pedacinho aqui, desse pontinho barra, e depois eu volto pra ensinar vocês como que eu subi aqui, tá? Aqui não tem erro nenhum, é bem facinho mesmo de fazer. Eu trabalhei só pontos altos, porque esse fio aqui é meio complicadinho, né? Da gente tá inventando muita coisa com ele. Ele já é bonito por si, ele tem um brilho muito bonito. Então, eu resolvi fazer só pontos altos mesmo, pra não ficar muito difícil de mostrar pra vocês o trabalho, né? Mas se vocês trabalharem com lã comum, pode fazer um pontinho aí, o pontinho X. Vocês podem trabalhar o pontinho que vocês quiserem. A gente aqui só dá a sugestão de como eu fiz, né? Como eu queria fazer. E vocês façam do jeito que vocês quiserem aí, tá bom? Usem a lã que vocês tiverem também. Gente, eu vou fazer um pedacinho aqui, que dê pra mim mostrar pra vocês como que eu faço pra subir, tá bom? Já, já eu volto. Bom, gente, vamos supor que eu já tenha feito toda essa volta aqui, ó. Toda essa volta aqui, todinha aqui, até aqui, eu já tenha feito com o ponto barra. Esse nós não vamos fechar, tá? Nós vamos fazer ele aberto. E então, agora, o que que eu faço? Eu terminei aqui meu pontinho barra, tá? O que que eu faço aqui no cantinho? Eu subo três correntinhas. Que vai equivaler ao meu primeiro pontinho alto. Vou virar o trabalho. E agora, gente, a gente trabalhou aqui, ó. Aqui, de volta, e de volta, e de volta, e de volta, e de volta aqui. Agora, nós vamos subir essa parte daqui, tá? O ponto barra vai ficar de assim, tá? Agora, a gente vai subir aqui, subimos três correntinhas. E agora aqui, ó. Em cima desse aqui, eu faço meu primeiro ponto alto. Aqui no meio, ó. Se vocês passarem a mão, tem um pontinho. A gente introduz a agulha aqui, puxa, e faz outro ponto alto. Tá? Laçadinha na agulha, agora eu venho nesse que tá mais saliente. Introduzo minha agulha aqui. Puxo e faço um ponto alto. Laçadinha na agulha, agora eu venho nesse que tá mais baixinho aqui. Introduzo a agulha. Puxo, faço um pontinho alto. Laçadinha na agulha, agora eu venho nesse mais saliente. Puxo e faço um pontinho alto. Pra cada carreirinha dessa que vocês fizeram de pontinho barra, vai ser um pontinho alto pra cada uma, tá? Tem que fazer certinho, pegar direitinho, pra não ficar faltando ponto. E eu vou caminhando assim até o finalzinho lá do meu trabalho. Eu pego um ponto alto na que tá mais embaixo, e um pontinho alto na mais saliente, aqui, ó. Agora eu venho nessa que tá mais aqui embaixo, ó. E venho aqui na última, onde eu comecei. Fiz o meu ponto alto. Vamos supor, gente, que essa aqui seja a minha volta toda, tá? Vamos supor que fique assim, ó. O card. Então, agora aqui eu subo três correntinhas. Viro o trabalhinho, né? E agora, gente, a gente vai trabalhar pontos altos até chegar à altura mais ou menos, mais ou menos não, até chegar embaixo do braço. Essa altura que vocês têm que tirar é da onde vocês querem que fique. Essa barra aqui, a minha, eu vou, a minha vai ficar mais ou menos no meio do bumbum, tá? Então, a minha daqui, que eu comecei até debaixo do braço, eu fiz carreiras de pontos altos na medida de... Vamos ver aqui, gente. Quarenta e dois centímetros, aproximadamente, tá? Quarenta e dois, quase quarenta e três centímetros aqui. Essa é a medida que ficou boa pra mim, na altura que eu quero, tá? Agora, vocês daqui, vamos supor, aqui é embaixo do braço de vocês. Daqui pra cima, vocês têm que medir até o ombro, ó. Tá? São três medidas que a gente tem que tirar. É a circunferência total do busto ou do quadril, aquele que for maior, faltando dois... Quatro dedos, vamos por assim no total, que seriam dois de cada lado. Da onde você quer que fique a barra do seu cardigan até debaixo do braço. E daí, debaixo do braço até o ombro, tá bom? Isso daí, cada um é uma medida, porque uma pessoa tem o corpo mais comprido que a outra. Então, às vezes, é difícil a gente falar as medidas. Eu vou passar as medidas do meu, que é um tamanho G, tá bom? E esse cardigan, gente, geralmente, não se usa botões, né? Mas, se vocês quiserem colocar nada, impede que cada um faça do jeito que mais gostar. Ele é usado em cima, assim, jogado, né? Em cima de uma roupa. Então, ele tem que ficar bem fofinho mesmo, bem gostoso, tá? Então, aqui, olha, gente. Aqui, olha, eu vi o primeiro ponto, né? Subi três correntinhas. Mas, esse é o meu primeiro ponto, eu venho aqui no segundo, introduzo a agulha. E aqui, eu vou fazer pontos altos. É ponto alto em cima de ponto alto, gente. Até da altura, até chegar debaixo do braço. Da onde vocês querem que fique a barra do cardigan, até debaixo do braço. Se vocês querem ele mais curtinho, que nem vamos supor, na altura do cos, da calça jeans, alguma coisa assim, também pode. Aí, vocês medem dessa altura até debaixo do braço. E vão fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Então, aqui, olha, eu acho que não precisa mais falar. Eu vou só mostrar pra vocês aqui, vou tentar contar quantas carreiras que eu fiz. Olha, a partir da barra, olha, minha barra tá aqui, tá? Olha, a minha barra ficou, deixa eu medir pra vocês também, quanto que deu em centímetros a minha barra. Olha, ela ficou com nove centímetros, tá? Só a barra. E aqui, gente, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezesseis, dezessete carreiras de pontos altos, mais a barra, tá? Aqui, novamente, que eu já esqueci, quanto que deu aqui, quarenta e pouco? Deu quarenta e dois, quarenta e três centímetros, aproximadamente, ó. Tá? Então, agora, gente, a gente vai fazer... Bom, como eu falei pra vocês, feito a altura que vocês querem, até debaixo do braço, o que que a gente tem que fazer? Contar quantos pontos deu a volta toda aqui dessa última carreira, tá? No caso aqui, o meu deu noventa e oito pontos, ó. Deixa eu pôr aqui, tem um papelzinho que eu fiz. O meu deu noventa e oito pontos. O que que vocês têm que fazer? Vocês têm que fazer uma divisão do número de pontos que deu aqui por quatro. O meu deu vinte e quatro e meio, tá? Então, eu fiz assim, eu deixei vinte e quatro pontos para uma parte da frente, vinte e quatro pontos para uma parte de trás, e deixei cinquenta pontos para as costas. Então, eu fiz assim, gente, olha, eu cortei aqui, ó, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e quatro. Coloquei o meu marcadorzinho aqui, ó. Então, essa vai ser uma das partes minha da frente. Eu vou trabalhar a partir deste ponto até aqui. E aqui também, olha, do mesmo jeito, eu coloquei, olha, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e quatro, tá? E as duas outras partes de trás, as outras duas partes ficam para as costas, tá certo? Então, ficou, para arredondar, ficou cinquenta pontos nas costas, tá bom? Agora, a gente vai trabalhar essas partes individualmente. Primeiro, eu vou trabalhar uma das partes da frente, até da altura aqui do meu, da minha cava, tá? Ainda não sei quantas, quantas carreiras vão ser. Depois, eu trabalho a outra parte da frente, e depois eu trabalho essa parte das costas, todas com o mesmo número, com o número exato de pontos. Tá tudo igualzinho. Aqui, olha, eu vou começar aqui, eu vou começar aqui, vou vir até este ponto aqui, e depois a parte de trás eu começo desse, tá bom? Aí, depois, nós vamos emendar a manga neles, que eu também vou ensinar vocês a fazer a manga, tá? Vamos continuar aqui? Bom, gente, eu vou começar a trabalhar primeiro essa parte da frente, para aproveitar aqui, ó, que, para não dar emenda, né? Então, aqui eu vou fazer assim, olha, eu vou subir três correntinhas, vou virar o meu trabalhinho, que ficou um trabalhão, né? E aqui, ó, em cima de ponto alto, eu vou colocar ponto alto, ó, laçadinha na agulha, venho aqui no terceiro pontinho, ponto alto, em cima de ponto alto. Aqui, como a gente tá trabalhando carreira de volta, e esse fio aqui, ele é bem crespinho, quer dizer, não vai ter diferença nenhuma de lado de ponto, nem nada, não vai aparecer. Ponto alto. Tô quase chegando aqui na minha marcação. Então, eu vou fazer até chegar perto ali, depois eu volto com vocês, tá bom? Tô chegando aqui, ó, como eu coloquei meu marcador no meio aqui do ponto, eu vou trabalhar a parte da frente até um ponto antes da marcação, aqui, ó. Agora, eu levanto três pontos altos, vou virar o meu trabalhinho. Deixa eu pôr a linha mais pra cá, porque o trabalho tá bem comprido, tá enroscando a linha. Virei o trabalhinho, né? Levantei três correntinhas, levantei o trabalho, virei o trabalhinho, agora pontinho alto em cima de pontinho alto. E aqui, eu vou fazer até chegar lá no finalzinho, aí depois eu volto com vocês. Ó, tô chegando aqui no finalzinho. E aqui em cima das correntinhas, ó, eu introduzo a agulha e faço meu último pontinho alto. De novo, subo três correntinhas, viro o trabalhinho. Gente, eu falei que aqui a gente vai subir reto, tá? Não vai ter aquela entradinha na cava nem nada, ó. Então, aqui, eu termino a parte da frente aqui, eu já começo a parte de trás no ponto seguinte. Mas a gente vai, eu vou voltar lá explicando também. Aqui de novo. Ponto alto em cima de ponto alto. Até chegar lá no finalzinho. Eu vou fazer o meu aqui, porque é uma repetição, né? Aí, já volto. Desculpa, gente, já volto com vocês. Tô chegando aqui ao final de mais uma carreira. Não esquecendo de pegar as correntinhas aqui. Contando de baixo pra cima a terceira. E finalizei mais uma carreira. Subo três correntinhas. Novamente, viro o meu trabalhinho. E sigo igual. E aqui, gente, eu vou fazer o meu. Até dar a altura desejada que eu quero da minha cava, tá? E aí, depois, eu volto com vocês. Eu vou medir minha cava e já vou falar pra vocês quanto que eu vou fazer de altura aqui. Gente, eu medi em mim, deu aproximadamente 22 centímetros de cava. Então, eu vou fazer as carreiras aqui de ponto alto. Aí, eu vou provar em mim. E eu vou ver se ficou boa a altura tudo. Aí, eu falo pra vocês quantas carreiras eu fiz de pontos altos, tá bom? Eu vou fazer as duas frentes iguais. Com os números de carreiras iguais. Aí, depois, eu venho pra gente começar a fazer as costas, tá bom? Ou eu volto antes pra explicar pra vocês como que vai começar o outro lado, né, Adá? Assim, não fica nenhuma dúvida, né? Acho até melhor mesmo eu voltar e começar o outro lado. Pra não ter nenhuma dúvida. Aí, depois, a gente vai fazer as costas. E daí, a manga, né? A manga, eu já fiz uma, ficou muito linda. E aí, eu venho... Vou ensinar vocês passo a passo da manga, tá bom? E daí, a gente vai colocar as mangas, vou ensinar tudo direitinho. Só essa parte aqui que eu não fiz o passo a passo, porque não tem muita necessidade, né? O ponto barra, já... Eu tenho uma videoaula lá. Que ensina, aqui eu também ensinei o passo a passo, né? Depois, sobe ele reto, todo em ponto alto. E aí, depois eu volto com vocês. Olha, aqui, eu já fiz uma das partes da frente, ó. Tá vendo aqui, ó? Meu marcador. O que eu fiz, ó? Aqui, deu aproximadamente 22 centímetros, tá? Vamos pôr mais pra cá, pro pessoal ver. Ó, 22 centímetros, tá? Agora, eu vou fazer o outro lado. A gente vai fazer junto aqui, começar juntas, pra quem não tenha ninguém tenha dúvidas, tá bom? Bom, gente, eu vou começar da parte aqui de baixo, do braço, pro meio aqui, pro centro, tá? Pode começar também do centro pra lá, porque como essa linha aqui não tem muita... Não dá pra você perceber muito o ponto, se tá do lado do avesso, do direito. Então, eu vou começar aqui, ó. Doa minha... Meu nozinho aqui. Pra começar, ó. Já vou segurando a minha linha ali atrás, pra arrematar. Vou introduzir a agulha, vou fazer três correntinhas que vai equivaler ao meu primeiro pontinho alto. Laço a linha na agulha. Venho aqui no próximo. E vou fazer um pontinho alto. Pra cada pontinho aqui da carreira, até chegar lá na ponta. Eu vou fazer aqui, ó. A hora que eu chegar lá na pontinha, eu volto com vocês, tá bom? Eu vou fazer só esse pedacinho, que pra... Pra que o pessoal que, assim, é novo no crochê, não fique nenhuma dúvida. Tô chegando aqui no finalzinho. E aqui, gente, os mesmos 24 pontos altos que eu fiz do outro lado aqui também tem que ter, tá? As duas frentes tem que ficar iguaizinhas. Então, aqui, ó. Cheguei no finalzinho, subo três correntinhas. Viro o meu trabalhinho. As três correntinhas já é meu primeiro ponto alto. Venho no segundo. E faço um ponto alto. Pra cada ponto alto da carreira de base. E assim, eu vou tecer a mesma quantidade de carreiras que eu fiz na de lá. Gente, eu passei pra vocês aqui a quantidade que eu fiz em centímetros, tá? Então, eu vou passar pra vocês quantas carreiras que foram feitas. Vamos lá. Fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu fiz em carreiras, eu fiz onze carreiras. Meu ponto tá bem solto, tá? Tá bem gostoso, ó. Bem molinho. Então, e tá bem grandinho. Então, eu acho que vai ser o suficiente. Eu nem cortei a linha ali ainda, porque restou um pedacinho. Pra ver. Depois eu vou fazer as costas, vou juntar tudo e ver se ficou bom. Daí, no finalzinho, eu falo pra vocês quantas carreiras mesmo foi feita, tá? Foram feitas. Então, aqui, gente, é seguir assim. Até dar o número de carreiras igual ao outro lado. E a parte de trás também. Mas eu volto com vocês pra fazer, pra ensinar a parte de trás, tá bom? Olha, acabei aqui as duas partes da frente, né? Deixei um pedacinho de... Um pedacinho não, deixei um pedaço de linha pra gente emendar depois. Olha. Fica assim, ó. As duas partes, tá? Agora, nós vamos começar a fazer a parte das costas. É tudo igual, mas eu vou começar pra vocês verem, tá? Olha, pessoal. Aqui, nesse ponto de cá, eu comecei a fazer a parte da frente, tá? Aqui, ó. É o meinho que eu deixei. E já nesse ponto seguinte aqui, ó. Vai ser bem encostadinho um no outro, tá? Eu vou introduzir a minha agulha. Bem aqui, ó. Vou puxar. Vou dar o meu nozinho. Ó. É bem juntinho aqui, tá? Introduziu. Vou introduzir a agulha. Puxo, subo três correntinhas, que já é o meu primeiro pontinho alto, tá? Venho aqui. E aqui, gente, eu vou ter que ter 98 pontos. Então, vamos fazer um pontinho alto pra cada pontinho alto da carreira de baixo. E a hora que eu estiver chegando lá no finalzinho, daí eu volto com vocês, tá bom? Ó, agora aqui não tem erro, gente. É só aquele comecinho mesmo, porque ali nós vamos grudar, nós vamos grudar, não, né? Pregar as mangas aqui, ó. Então, ele tem que ficar bem juntinho um com o outro. Agora aqui também eu vou seguir fazendo os pontos altos e vou fazer 11 carreiras de pontos altos, tá? Chegando ali no finalzinho, eu vou mostrar também, vou subir, vou voltar outra carreira, um pouquinho. E depois é só subir os pontos altos. Gente, me desculpa. Eu falei que na parte das costas tem que ter 98 pontos, e não é isso. São 50 pontos, tá? 98 pontos, deu total. Não é que eu tirei 24 pra uma frente, 24 pra outra, né? E ficou 50 pontos para as costas. Me desculpem, tá? E aqui, ó, vou seguindo. Fazendo os pontos altos. Estou terminando aqui, ó. Esse é o último pontinho, olha, gente, tá vendo? Lá pra começar, eu não pulei nenhum, e aqui também não, ó. Aqui seria o próximo ponto, eu parei nesse daqui, ó. Aqui o marcador eu pus bem no meinho, tá? Então, aqui a gente sobe três correntinhas. Viramos o nosso trabalhinho, e agora eu vou seguir ponto alto sobre ponto alto, até eu atingir as 11 carreiras. Aí, eu vou fazer um alinhavo aqui das partes do ombro. E aí, eu vou ver se ficou bom em mim. Daí, eu já confirmo pra vocês se as 11 carreiras aqui foram suficientes ou foram demais, tá bom? E aí, eu vou fazer aqui as minhas carreirinhas de pontos altos, ó. Pontinho alto em cima de pontinho alto. E a hora que eu tiver terminado, daí eu volto. E aí, a gente vai começar a fazer a manga, tá bom? Até lá, então. Depois eu volto com vocês, olha, a parte de trás. Aqui é a parte da frente, e aqui é a partinha de trás, ó. Bom, gente, olha, eu já terminei aqui as duas partes da frente. Coloquei alguns marcadores aqui pra ver se a minha cava estava boa. Gostei, ficou perfeita. Depois eu vou passar pra vocês o quanto que eu fiz na realidade, né? Aqui também eu coloquei alguns marcadores só pra provar. Então, ela fica assim, olha, a parte de trás, né? E as duas partes da frente. Agora, a gente vai começar a fazer a manga. A manga também é fácil e bem rapidinho de fazer. Então, vamos lá? Gente, eu tenho uma manga feita aqui, ó. A manga a gente começa a fazer aqui pelo punho. E aí, a gente vai subindo tudo com ponto alto. E nós vamos dando alguns aumentos. Aqui dos lados, ó, é as carreiras que eu fiz de aumentos, tá? Mas a gente vai fazer juntos aí, tá? Gente, eu vou dar uma explicaçãozinha rápida aqui do punho. O punho eu fiz aqui, ó. Eu fiz um pouquinho mais estreitinho do que o punho da blusa, tá? Aqui eu coloquei, eu fiz o ponto barra, só que eu coloquei nove correntinhas pra fazer o punho. Fui trabalhando ponto baixo, pego todos na correntinha de trás, tá? Acho que não precisa mais explicar. É só voltar um pouquinho aí que tem a explicação do ponto barra. Aí, aqui, olha, eu fiz num total de vinte e três carreiras de pontos altos. Essa medida, cada um tem que fazer a sua, porque cada braço é um tamanho, né, gente? Meu braço não é um tamanho grande, mas também não é muito pequeno. Então, e eu quis que ficasse aqui um pouquinho meio fofo. Aí, vocês que têm que ver o tamanho que vocês querem. Então, aqui, a primeira carreira de pontos altos, aqui, ó. Essa primeira carreira de pontos altos, a gente já começa fazendo aumentos. Aí, eu pulo uma, duas, três, na quarta carreira eu faço mais um aumento. Aí, eu pulo uma, duas, três, e na quarta carreira eu faço mais um aumento. E eu fiz isso daí por toda a extensão. Até dar a altura da manga aqui, que eu achei que ficasse bom em mim, né? Mas, a gente vai começar agora a fazer. Pra dar uma adiantada aqui no nosso trabalho, eu já teci esse meu punho, né, da outra manga. Também aqui, igualzinho. Eu fiz com nove correntinhas, né? Fui trabalhando vai e vem, pegando sempre na correntinha de trás, que é o pontinho barra. Ó. E aqui, eu fiz 20 carreiras. Pro meu punho, ficou ótimo. Como que vocês têm que fazer? Coloca aqui, ó, pra medir. Tá vendo? O meu ficou bem certinho, ó. Bem justinho no meu punho. Aí, vocês seguram e tiram. Se ficou bom, não apertou pra sair, tá ótimo. Então, aqui, vamos continuar agora. Agora, a gente vai fazer assim, ó. Nós vamos subir três correntinhas, que vai equivaler ao meu primeiro pontinho. Laçadinha na agulha. Venho nesse mesmo pontinho, gente. O nosso primeiro aumento aqui, ó. Venho no mesmo pontinho e faço um pontinho alto no mesmo lugar, ó. Fiquei com dois pontinhos altos. Esse é o primeiro aumento que a gente faz aqui. E aqui na última, no último ponto também, a gente faz o pontinho, o aumento. Agora, aqui, gente, é igual a blusa. Na onde tá a parte mais abaixadinha, é um pontinho. E aonde fica um relevinho aqui, ó, é outro pontinho. Tudo ponto alto. Ó. Vocês vão passando uma mão, se vocês fizerem com esse fio, vocês vão sentir, ó. Esse aqui fica mais pra baixo. E esse em relevo. Então, aqui, vai um pontinho pra cada... Aqui teve que ter um nozinho, vai ficar meio difícil de puxar, mas eu vou tentar. Puxei. Então, aqui, gente, é um pontinho... Pra cada pontinho da carreira. Eu vou fazer o meu aqui, a hora que eu chegar lá no finzinho, eu volto com vocês. Ó, tô chegando aqui no último pontinho, que são as correntinhas. Laçadinha na agulha, pego o último pontinho. Faço um pontinho, laçadinha na agulha, volto no mesmo lugar. E faço mais um pontinho fazendo o aumento. Olha como já vai abrindo. Tá vendo? Agora aqui, três correntinhas. Agora aqui, segue normal por três carreiras sem aumento. Então, aqui é o primeiro pontinho, aqui é o segundo. E agora é ponto alto em cima de ponto alto. E eu vou fazer três carreiras assim. Ponto alto em cima de ponto alto. Aqui, gente, eu aconselho... Apesar que a primeira não precisa. Mas só pra vocês se localizarem. Aonde vocês vão fazendo os aumentos, vão colocando um marcadorzinho. Porque assim a gente não se perde, né? Ó. Tá bom? Eu vou fazer as minhas três carreiras aqui de pontos altos, que aqui não tem aumento, tá? Lembrando de novo. Aí, a hora que for começar a próxima carreira de aumento, eu volto com vocês. Eu voltei aqui pra dar a explicaçãozinha aqui. Olha, gente, aqui é o finalzinho da segunda carreirinha de ponto alto. Aqui seria o último ponto. Faço um pontinho alto. E aqui em cima do aumento. Do pontinho do aumento. Essa linha tem hora que é duro de pegar, peraí. Agora sim, ó. Então, agora, gente, as três carreiras seguintes tem que ter o mesmo número de pontos que você fez nessa primeira aqui. Tá bom? Senão, vai aumentando muito. Ó, cheguei no finalzinho. Três correntinhas, que já é o meu primeiro ponto alto. Laçadinha na agulha, venho aqui no segundo. E vou fazendo. Eu vou fazendo assim, ó, pra mim não me perder nos pontos. Porque por ele ser bem crespinho, às vezes você pode pular um pontinho. Então, e sempre conto, viu, gente? Carreira por carreira eu vou contando. Porque daí fica igualzinha essa daqui. Não fica uma manga mais larga e uma mais estreita. Gente, esse fio, ele é muito gostoso. E eu, particularmente, achei que ficou muito lindo. Muito lindo mesmo esse trabalho. Agora sim, eu vou terminar aqui. Aí, na próxima carreira de aumentos, eu volto com vocês, tá bom? Olha, aqui é a primeira. Eu fiz uma, duas, três. Sem aumento, seguindo o número de pontos da primeira carreira. A próxima carreira, nós vamos fazer de novo o aumentinho. Então, a gente faz. Três correntinhas. Viro o trabalhinho. Laçadinha na agulha, venho no mesmo lugarzinho, ó. E faço um pontinho. Um pontinho alto, ó. Aí, o que eu faço aqui pra mim não me perder? Já venho aqui e já coloco o marcadorzinho. Tá? Agora, eu sigo, ó. No segundo pontinho, um pontinho alto. No terceiro pontinho, um pontinho alto. E assim, eu vou fazendo por toda essa carreira. Até chegar lá no finzinho. A hora que chegar lá no finzinho, eu volto com vocês. Ó, fiz um pontinho alto pra cada pontinho. E aqui, no primeiro, eu fiz dois pontinhos altos no mesmo pontinho de base. Tô acabando aqui, ó. Minha carreira, esse aqui é o pontinho normal com um ponto alto. E aqui, as correntinhas, laçadinha na agulha. Venho aqui, faço um pontinho alto. Laçadinha na agulha, volto no mesmo lugar e faço outro pontinho alto. Então, eu fiz um aumentinho no final e um aumentinho no começo. Ó, deixa eu tirar esse aqui de baixo. Olha como ele vai abrindo. Tá? Agora, eu faço três correntinhas. Viro o meu trabalhinho. E agora, eu vou fazer ponto alto em cima de pontinho alto. E as três carreiras seguintes, tem que ter o mesmo número de pontos que essa última que nós fizemos com o aumento. Tá bom? E assim, gente, a gente vai fazer a manga até a altura desejada pra cada pessoa. A minha aqui, deixa eu mostrar pra vocês essa pronta. Eu acho que até medi, mas eu não lembro. Acho que eu falei só o número de carreiras que eu fiz, né? Não falei quanto que mediu a minha aqui. Então, vamos lá medir. Olha, a minha aqui, deixa eu acertar aqui. Deu aproximadamente, ó, entre 55 e 5, mais pra 55 centímetros. Tá? Aí, vocês têm que fazer a de vocês na altura do braço de vocês. Ou, se vocês forem fazer pra alguma cliente, peçam a medida do braço também. E da largura também, tá, gente? Porque daí, vamos supor se a pessoa tem um braço muito largo na parte de cima aqui, ó. A partir de um... Ou a gente faz assim, ó. Se vamos supor se o braço for muito gordo e tal, a gente pode fazer assim. Ao invés de subir, que nem aqui, três carreiras pro aumento, a gente faz o aumento, duas carreiras, um aumento, duas carreiras, um aumento. Tá bom? Então, eu fiz assim, porque meu braço, ele é gordinho, mas não é muito, né? Então, ó, e como essa lã dá uma esticadinha, esse fio. Então, pra mim, ficou ótimo esse tamanho. Deixa eu medir aqui com o quanto que ficou pra vocês também saberem. Ele ficou com aproximadamente, ó, deixa eu puxar aqui pra vocês verem. Trinta, pera um pouquinho. Trinta e nove centímetros de largura, tá bom? Então, agora, gente, vocês continuem fazendo esses aumentos na manga. Eu vou fazer a minha aqui no número de vinte e quatro carreiras de pontos altos que eu fiz na outra. Pro meu braço, ficou legal. Como eu falei pra vocês, ele vai ficar meio fofinho aqui, ó, porque eu quis, não quis aquela manga bem esticada. Então, ele vai ficar assim na hora que eu colocar. Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês aqui. Ó, ele não vai ficar assim. Aqui, ó, ele vai ficar meio pra mim, entendeu? Porque eu gosto mais fofinho aqui. Se vocês não gostarem, vocês fazem a manga retinha, ó. Mas a minha aqui, ela vai ficar meio fofinha. Tá bom, gente? Então, vamos aí confeccionar o nosso cardigan. Aí, depois, quem quiser, pode postar foto lá no meu grupo do Facebook, o Crochetando e Papiando. Quem não for membro ainda pode mandar o convite que eu aceito, tá? E aí, vocês vão postando. Os trabalhinhos que vocês fizeram através aqui das minhas aulas, vocês vão postando lá que eu adoro ver, gente. Eu posto na minha página pessoal, pros meus amigos verem, sabe? Então, é muito gratificante ver o trabalhinho de vocês pronto lá na minha página do Facebook. Gente, vou pedir mais uma vez pra vocês aí, quem ainda não é inscrito, por favor, se inscreva aí no canal. Dá uma ajudinha aí pra mim, tá bom? Peço também que vocês curtam aí a minha página e ativem o sininho. E se inscrevam, né? E ativem o sininho aí, tá bom? Pra quando eu postar nova videoaula, o YouTube avisar vocês, tá? Dá essa forcinha aí pra mim. Então, se inscrevam aí no meu canal. Deixem um joinho. Compartilhem seus grupos de crochê, em seus grupos aí nas redes sociais. E também ativem o sininho, tá bom? Eu vou terminar minha manga aqui, aí depois eu volto com vocês. Olha, gente. Aqui, o ombro eu já fechei. Esse lado é o lado que mais tem, assim, algumas emendas, né? Dos fios. Então, eu considerei ele como o lado do avesso. O lado do direito aqui, ó. Nem parece, costuram. A costura tá aqui. Nem parece. Agora, eu vou com vocês costurar o lado de cá. Então, gente, eu separei de cada lado 16 pontinhos altos aqui e deixei uma partinha aqui, ó. Então, a parte do ombro que nós vamos costurar, são esses 16 pontos altos aqui. Bom, gente, eu já coloquei a linha aqui na agulha. Eu vou costurar, vou começar a costurar da parte aqui do centro pra manga. E é muito simples a costura, olha, gente. Eu fui pegando pontinho por pontinho, tá vendo? Um com o outro. E aqui é muito facinho, olha. A gente introduz a agulha. Aqui eu fiz um nozinho, mas eu já vou, depois eu vou deixar aqui, eu vou... E assim, olha. Eu vou trabalhar aqui, ida e volta, ó. Como se fosse uma... Costurinha de... De máquina, né, ó. Agora eu venho pro lado de cá. Não precisa apertar muito, tá? Agora eu venho lá pra cá. Ó, dou uma puxadinha e dou uma puxadinha pra não ficar repuxado, ó. E assim eu vou costurar aqui. Aqui eu já vou tirar isso aqui. É bom colocar uns marcadores, gente, pra não correr a costura, né? E depois chegar lá na ponta, fica torto. E a costura é isso aqui, ó. Aí de volta... Você colocando os marcadores, a costura não sai do lugar. Fica bem... Bem firme, né? De vez em quando é meio dificinho de puxar, viu, gente? Acho que pega um... E eu vou costurar a minha tela no finalzinho. Opa! E aí depois eu volto com vocês pra gente colocar as mangas. E depois fazer o detalhe da... Vou fazer uma golinha. Vou aumentar um pouquinho essa dobrinha aqui que ficou. Formar uma golinha. E fazer os detalhes da volta depois, né? Aqui é difícil, gente, a gente falar e pega na correntinha de trás... Pega na correntinha da frente, porque aqui é complicado, né? Então, ó... Eu vou pegando aqui... E vou passando a costura, ó. Na hora que eu enxergo, ó... A correntinha, eu pego na correntinha. Tá vendo, gente? Eu vou sempre dando uma esticadinha, né? Eu puxo e dou uma puxadinha aqui pra não ficar repuxado. Já tô acabando aqui, né? Eu vou cortar o vídeo. Ó, porque se você não puxar de volta, ele vai ficar repuxadinho. Bom, gente, aqui, ó... Cheguei no finalzinho, deu uma cortadinha ali... Que meu celular acabou na memória. Mas... Já deu, acho que, pra vocês verem, né? Eu já tava no finalzinho, olha aqui, eu dou um mãozinho. Puxo, volto aqui... Dou outro nozinho... E aqui, gente, eu volto um pouquinho, tá? Só pra ter, assim, a segurança de que não vai abrir... Ó, eu vou voltando... Só um pedacinho, assim, só pra... Até aqui já tá bom... Aqui eu dou outro nozinho... Essa linha aqui é meio... Ruizinha de costurar... Ó, do outro nozinho... Puxo bem aqui, ó... E aqui eu já posso cortar minha linha. Eu vou mostrar pra vocês como que fica direito... Olha, gente... Nem parece que tem costura. Essa partinha aqui que fica, vai ficar dobradinha na frente... Pra... Vou fazer tipo uma gola, né? Esse aqui também a gente já pode também... Puxar ele pra dentro... A gente vai passando assim, ó... E... Aqui tá pronto. Agora a gente vai colocar as mangas... Continua pelo lado do avesso... E eu já venho com vocês, tá? Gente, as mangas aqui, ó... Pra gente costurar ela dos lados... Olha, uma dica aí também... Quem quiser fazer a manga circular também pode, tá? Aí, na hora de fazer aqui, ó... Que fizer, ó... O punho... Emenda um no outro aqui, ó... Eu bobiei... Deve ter feito ela circular... Mas agora é só costurar. Então, aqui é onde... Foram os aumentos que tinha já os marcadores... Eu coloquei as duas partes juntas, que é pra não correr... Tá? Aqui, ó... Onde eu acabei... Eu deixei... Um fiozinho grande pra gente vir costurando aqui... Vou costurar do mesmo jeito que eu costurei o ombro... Acho que não tem necessidade de mostrar, né? Aí, depois que eu tiver costurada essa manga... Eu volto pra ensinar vocês a colocar a manga... Vai costurar a manga no... Na parte da blusa, tá? Eu vou mostrar só um pedacinho aqui, ó... Porque... Às vezes tem as pessoas que... Estão começando, né? No crochê, gente... Então... Só pra não ter dúvida, ó... É um pontinho pra cá... Puxa... Puxa... Volta... Pro lado de lá... Agora, venho pro lado de lá pra cá... Faz bem pertinho, viu, gente? Pra as mangas não ficarem abertas, tá? Um pontinho e pertinho do outro, ó... Agora, eu volto pro lado de lá, ó... Agora, eu venho e volto pra cá... Aqui tá mais difícil costurar, porque a gente tem que pegar no ponto... Não é na correntinha, na correntinha é mais fácil... Ó... Então, é isso aí... Eu vou costurar aqui e depois eu volto com vocês... Olha, gente, aqui, ó... Aqui, ó... Foi a costura que eu fiz... Da Amanda... Olha, fica perfeita, tá vendo? Agora, a gente vai... Colocar a manga, tá? Bom, gente... A manga aqui, ó... Pra você começar... A costurar ela lá... No cardigan... Na parte da blusa, né? Então, aqui, olha... Eu peguei... Aqui é a emenda da minha... Da minha manga... Eu coloquei bem aqui, é onde ficou a dobra... Aí, aqui, ó... A gente vai fazendo assim... E vai juntando... Com... Com... Os marcadores... Ou com... Um alinhavo também... Se você tem um pouco de dificuldade de costurar... Você pode ir pegando aqui e vai alinhavando com um outro... Uma linha... Diferente, né? Com uma cor diferente... Pra depois você conseguir visualizar... E aqui, ó... A gente vai... Juntando, olha... As partes... Né? Pontinho aqui com pontinho, tá, gente? Até chegar o outro lado aqui, ó... Ó... Se você tem dificuldade de... De costurar... É bom você pegar uma linha aqui... E alinhavando, tá? Você vai alinhavando aqui... Aí, a sua costura não anda... E aqui, olha... Eu vou começar... A costurar embaixo do braço... Eu introduzo minha agulhinha aqui... Vou puxar a linha, né? Opa... Aqui eu vou dar um nozinho... Bem forte... Pra linha não soltar... E aqui, gente... É ir costurando com paciência... E de volta... Igual o que a gente fez... Na manga, ó... E no ombro... Eu acho que eu deixei uma quantidade muito grande de linha, mas tudo bem... Ó... Vai e vem... Costura... Pega direitinho os dois lados, né? Pra... Não ficar buraco na hora da manga, né? Puxa bem depois daquela puxadinha que eu ensinei, ó... Tá? E vamos costurando... Volta... toda. Eu vou colocar as duas mangas, vou costurar as duas mangas, aí depois eu volto aqui com vocês pra gente fazer os acabamentos, tá bom, gente? Que agora aqui, eu acho que não tem mais muito o que mostrar, né? Cada um vai costurando o seu aí, quem tá me acompanhando e fazendo, aí depois a gente volta pra fazer as finalizações, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto com vocês. É duro costurar, gente, com a câmera aqui na frente, tá? Confesso pra vocês que atrapalha um pouquinho. E é isso aí, a gente vai fazendo a costura. Agora, a gente vai começar a fazer uma golinha aqui, ó, tá vendo? Essa aqui é a parte da frente, aqui é a parte das costas e aqui é a outra parte da frente. Então, a gente vai vir aqui, ó, no comecinho aqui da parte da frente. Nós vamos introduzir a agulha aqui, ó, em cima das correntinhas aqui. Vou puxar a minha linha. Vou dar um nozinho. Aqui, ó, já vou pegar essas duas linhas, já vou por aqui. Ah, gente, e tudo isso aqui que eu vou fazer, eu vou começar pelo lado do avesso, tá? Ó. Então, a gente começa essa primeira carreira pelo lado do avesso. Puxo, levanto três correntinhas, que é o meu primeiro pontinho. E aqui, ó, em cima de cada pontinho alto, nós vamos colocar um pontinho alto. E eu já vou escondendo essa linhazinha aqui, ó. Já vou arrematando ela aqui pra não ficar aparecendo. Ó, pontinho alto. Em cima de pontinho alto. Essa é a minha parte da frente. Eu vou fazer. E aqui, gente, até chegar lá do outro lado, é pontinho alto em cima de pontinho alto, tá? Ó, aqui, aqui tem um na emenda aqui, ó. Não pode esquecer, tá? Não pode perder nenhum pontinho pra não ficar buraquinho. E aqui, ó. Segue pontinho alto em cima de pontinho alto. Opa, deixa eu pôr melhor aqui, deixa eu enxergar aqui. Agora sim. Eu fico olhando na câmera e eu não acho. Eu sumei a cegueta. Então, vamos lá. Aqui, ó, ponto alto em cima de ponto alto. E eu vou fazer por toda a extensão até chegar aqui, ó. Aí, depois eu volto com vocês. Vou fazer só mais uns pontinhos aqui. Aí, eu volto com vocês já, já. Tô chegando aqui no finalzinho, ó. Pontinho alto em cima de pontinho alto. E aqui, ó, o último pontinho aqui são as correntinhas. Também tem que fazer nele, tá? Ó. Então, ó, fiz toda essa parte de pontos altos. Subo três correntinhas. Viro. E agora aqui, ó. É pontinho alto de novo em cima de pontinho alto. Se vocês quiserem que ela fique mais caidinha, nesse primeiro aqui, ó. Vocês fazem assim, ó. Laçadinha na agulha, volta no mesmo por aqui e faz um outro pontinho. Que vocês vão fazendo um aumentinho, ó. O meu não vou fazer assim. Tá, ó. E lá do outro lado também. Se vocês quiserem ela mais caidinha. Eu, como eu tô com pouca linha aqui, eu vou só fazer assim. Não vou ficar fazendo muito aumento pra não faltar depois pro acabamento em volta dele. E é pontinho alto em cima de pontinho alto, ó. Até chegar lá do outro lado. Aí eu volto com vocês novamente. Gente, eu vou fazer mais essa carreira até lá no finalzinho. Aí depois, eu vou fazer mais ou menos umas quatro ou cinco carreiras. Aí eu vejo a quantidade de linha que eu ainda tenho. Se der pra fazer mais uma, eu faço. Mas daí eu volto pra falar pra vocês. Eu vou fazer aqui, vou voltar lá no finalzinho. Aí depois eu volto pra mostrar pra vocês quantas carreiras eu fiz, tá? Bom, chegando aqui no finalzinho. Pego aqui, ó. Nas três correntinhas. Na terceira, contada de baixo pra cima. introduzo a agulha e termino com um ponto alto, tá? Essa foi a segunda carreirinha que eu fiz. Pra terceira carreirinha, tudo igual. Sobe três correntinhas. Vou virar o meu trabalhinho. Que não é um trabalhinho, é um trabalhão. E aqui, um pontinho alto. Pra cada pontinho alto da carreira de base. Tá bom, gente? Eu vou fazer aqui o meu. Afastar um pouquinho, tá muito perto, né? Eu vou fazer o meu aqui, ó. Pontinho alto em cima de pontinho alto. Se vocês fizerem com essa mesma linha aqui, ó. A gente sempre dá uma puxadinha, assim. Eu ponho a mão aqui e já acho o buraquinho. Aí já introduzo a agulha e já faço um pontinho alto. Eu vou fazer a minha aqui e aí depois eu volto com vocês, tá bom? Tô terminando aqui, gente, a agulha. E nessa última carreira aqui, olha, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreirinhas. Nessa última carreirinha aqui, ó. Nesse pontinho primeiro aqui, eu coloquei dois só pra formar um biquinho. E nesse último aqui, eu também vou colocar dois pontinhos, quer ver? Agora aqui, ó, eu tô na correntinha. Eu venho aqui na primeira correntinha ou na terceira de baixo pra cima. Faço um pontinho alto. Laçadinha na agulha, volto no mesmo lugarzinho e faço outro pontinho alto. Na última carreira só, ó. E aqui também, ó. Tá? Só pra fazer um charminho e fazer um biquinho na ponta. Gente, aqui, ó, já terminei minha agulhinha. Posso cortar a minha linha aqui. E finalizo com um nozinho. O que que a gente vai fazer agora? Agora, nós vamos pegar, vamos colocar pro lado direito, que eu trabalhei a gola. Olha a gola, vai ficar viradinha aqui, ó. Olha que linda. Depois eu vou bater foto pra vocês do casaco fechadinho com a gola, tá? Agora, a gente vai pegar. Nós estamos do lado avesso. Eu vou colocar o meu casaco do lado direito. E essa parte aqui de baixo, ó. Eu vou introduzir a minha linha aqui. E na volta toda, eu vou fazer com pontinhos baixos. Isso aqui é só pra dar o acabamento que eu falei pra vocês, pra fechar mais aqui na frente, tá? Esses dois aqui, ó, eu já posso colocar aqui e vou esconder. Então, o que que eu faço aqui? Eu vou introduzir minha agulha aqui no primeiro pontinho. Faço uma laçadinha e faço mais uma correntinha, tá? Venho aqui no mesmo lugarzinho. E eu vou fazer... Em cada ponto aqui, gente, aqui na barra, eu vou fazer um pra cada pontinho aqui, ó. Que são pontinhos baixos também. Então, eu vou acompanhar, ó. Segurando a linha de baixo já pro arremate. Olha. E na barra aqui, ó, é um pontinho baixo pra cada pontinho. Agora, aqui, aonde começam os pontos altos, vocês fazem dois pontinhos, tá? Ó. Pula pro próximo, dois pontinhos. E assim, a gente vai fazer pela volta toda. Tá? Aqui, ó, nós vamos trabalhar a volta toda do casaco. Eu vou trabalhar a minha volta aqui. Aí, depois eu volto com vocês, tá bom? Olha, gente, tô chegando aqui na gola, ó. Tudo igual, tá? Pra cada pontinho aqui alto, dois pontinhos baixos. Gente, esse bairro que eu moro aqui, mas é tão barulhento, mas é tão barulhento. Ó, fiz dois, tá? Agora, eu vou virar aqui no mesmo e faço mais um. Tá vendo, gente? Aqui, ó. É o pontinho alto. Fiz dois, normal. Aí, eu venho e faço mais um na viradinha aqui, ó. Pra ficar com três e formar a viradinha. Agora, aqui, ó, que o ponto alto tá de pé, é um pontinho alto, é um pontinho baixo pra cada pontinho da gola aqui, ó. Ó. Um pontinho baixo pra cada pontinho da gola. Tá vendo aqui, ó? Uma viradinha aqui, eu coloquei três. E aqui, eu continuo fazendo meus pontinhos baixos. Pontinho baixo pra cada pontinho alto da carreira aqui da gola, ó. Lá no canto da gola, eu vou fazer a mesma coisa aqui, já vou prender esse fio aqui pra arrematar. Vou até aqui embaixo, aí depois eu volto com vocês, tá bom? Olha, gente, chegando aqui no finalzinho, pego o último pontinho, tá? Subo uma correntinha, vou virar o trabalhinho. Então, nesse mesmo pontinho, eu faço um pontinho baixo. E agora, eu subo colocando um pontinho baixo pra cada pontinho baixo da carreira anterior, tá? E isso aqui, gente, vocês têm que fazer até fechar a frente dele em vocês. Que a gente, quando nós começamos, eu falei que era pra deixar um vãozinho de dois dedos aproximadamente na frente. Então, aqui, esse acabamento, vocês vão fazer até dar os dois dedos de um lado e os dois dedos do outro. Aqui, já deu um dedinho. Então, vão mais dois desse daqui. Mais duas carreirinhas, além dessas duas que eu já fiz. Vão mais duas carreirinhas de pontinhos baixos, tá bom? E agora, eu vou terminar o meu aqui. Depois de pronto, eu bato foto. E aí, vocês vão ver ele prontinho. Feito, meninas? Então, eu agradeço a Deus por mais essa videoaula. Agradeço a todas vocês, a todos vocês que são participantes aqui. E aí, opa, a linha veio. Veio, olha, vou precisar emendar aqui. A todos os participantes aqui do meu canal, o meu agradecimento sincero. A aqueles que ainda não são inscritos, me ajude aí, por favor. Se inscrevam no canal. Deixem um joinha aí. Não esqueçam de compartilhar em suas redes sociais, em seus grupos, tá bom? Dá uma força aí pra mim. E não esquece, tá? Ativa o sininho, que assim o YouTube avisa vocês quando eu postar novas videoaulas, tá bom? Então, até a próxima videoaula. Um beijo no coração de cada um, de cada uma. E que Deus abençoe a vida e o lar de cada um. Até lá. Olha, aqui tá o cardigan pronto. A gola, olha que linda que ficou. Aqui, olha, eu coloquei só um botãozinho pra fechar. Se vocês quiserem colocar mais, pode, tá? Aí, transforma ele num casaco. As mangas, ó. Gente, ficou simplesmente lindo. Vale a pena fazer. Ó. Aqui a manga. O barradinho. Se vocês colocarem botões e quiser colocar dois bolsos, um de cada lado aqui, ó. Um aqui e um aqui também fica bonito. Então, fica aí a sugestão da videoaula de hoje. Esse cardigan. Muito bonito, gente. Eu achei que ficou muito lindo. E até a próxima videoaula. Tchau. Tchau. E aí